Os clubes brasileiros já fizeram grandes jogos contra os clubes europeus. Os mais marcantes são as finais de Mundial de Clubes, mas tiveram muitos outros jogos valendo troféus, além de amistosos. Agora vem a seguinte pergunta, você sabe qual foi a maior goleada do seu time do coração contra um clube europeu? Se você não sabe, fique até o final e descubra as goleadas incríveis dos clubes brasileiros sobre os europeus. Botafogo 5, Borussia Mönchengladbach 0, Atlético Paranaense 6 e SNYFC da Alemanha 0, Internacional 9, Calangianos da Itália 0, Atlético Mineiro 11, Singolana da Itália 1, Cruzeiro 6 e Sporting de Portugal 0, Grêmio 11, Veneza da Itália 0, Vasco 10, Ike Ife da Noruega 0, Palmeiras 7, Grand Parades da Itália 0, São Paulo 6, Malmo da Suécia 0, Corinthians 6 e Estrela Vermelha 0. E para encerrar, Flamengo 12, Branda Noruega 0. Qual a goleada mais te surpreendeu? Deixe seu comentário.